Eu sinto o Senhor Isso Vem, essa é a hora da adoração Vem, para Ele teu coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, assim como estás, eu te culpar Vem, toda língua Toda língua confessará ao Senhor Todos os joelhos se dobrarão Toda língua confessará ao Senhor Todos os joelhos se dobrarão Mas aquele que a ti escolhe o tesouro maior terá Vem, essa é a hora da adoração Vem, para Ele meu coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, assim como estás, eu te culpar Vem, toda língua Toda língua confessará ao Senhor Todos os joelhos se dobrarão Todos os joelhos se dobrarão Mas aquele que a ti escolhe o tesouro maior terá Vem, essa é a hora da adoração Vem, essa é a hora da adoração Vem, para Ele teu coração Vem, assim como estás, eu te culpar Vem, assim como estás, eu te culpar Vem, 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 vem Bem forte Vem Vem, vem